No ar, Kart em Ação. Oferecimento, Prisma Soluções em Energia Solar, Térmica e Fotovoltaica em Montemor. Estanque Impermeabilizantes e Companhia em Indaiatuba. Soluções contra a umidade. Casa de Carnes Predileta, no Jardim Califórnia em Indaiatuba. Olá pessoal, bem-vindos ao quadro Kart em Ação. Estamos aqui no cartódromo Kartfly, no Shopping Dom Pedro, com a família do Célio. Vem andar de kart em família, vocês podem ver as crianças aqui. Acabaram de fazer uma bateria muito bacana, a criançada manda muito bem. Sério, você é a primeira vez ou vem sempre andar aqui? Essa é a primeira vez, com certeza a gente vai voltar mais vezes. O Bruno já veio mais uma vez, já veio, fez propaganda para a família inteira. E agora, com certeza, vamos virar cílios hoje. E muito seguro para as crianças, né? Acho que é um ponto que me espantou, é a segurança. Acontece alguma coisa, o fiscal já reduz a velocidade dos cartes. Então, a gente dá bastante tranquilidade para a gente vir em família aí. E aí, como é que você chama? Lucas. Quantos anos você tem, Lucas? Oito. Gostou? Sim. Vai voltar? Sim. Tem que convencer o pai, né? Pegar no pé do pai para vir sempre, né? É, eu pedi para ir a semana toda. Você, como é que chama, amigo? Bruno. Quantos anos você tem, Bruno? Onze. Gostou? Sim. Você já é sócio aqui, pelo jeito, você já veio outras vezes, né? Sim. É, vai voltar de novo. Aham, sim. Tá bom, e você, como é que chama? André. Gostou, André? Sim. Quantos anos você tem? Dez. Legal. Todo mundo feliz, segurança total, curtiram bastante. Tá bom, então dá um tchau para o pessoal de casa lá. Estamos aqui no Cartódromo Cartfly, no Shopping Dom Pedro, em Campinas, com a Josiane e o Murilo, mãe e filho, andando de karte junto. Muito bacana a família unida no kartismo, né, Josiane? É isso aí, unidos. Gostou? Curtiu? É a primeira vez que você anda? É a primeira vez que eu ando. Gostou? Bacana? Gostei. Legal. E você, Murilo, a primeira vez também? Não. Quantas vezes você já andou? Duas vezes. Ah, então você já está viciado, já deu um pau na mãe, já ganhou da mãe? Mais ou menos. Mais ou menos. Tem que treinar, fala, mãe, vamos lá, vamos treinar, vamos andar de karte, fim de semana, é muito bacana, vale a pena? Vale. Então é isso aí, chama seus amigos, chama os primos, o pessoal da rua lá, fala, vamos lá, vamos andar de karte. Crescer no kartismo é muito bom, sabia? Manda bem na escola, pega no pé da mãe, vamos andar de karte, eu espero encontrar você aqui de novo, tá bom? Aham. Ah, tá bom. Josiane, obrigado, obrigado por atender a nossa equipe, sucesso, volte outras vezes. Volto sim. E traz o marido também, traz a família toda, vamos andar de karte, que não tem coisa mais gostosa. Vamos sim. Tá bom? Ok. Tá bom. Pessoal, até domingo que vem, outra matéria incrível pra vocês. Tchau, obrigado. Você assistiu, karte em ação, oferecimento, Tanacão Pet Shop, tudo para seu amigão, duas lojas em Valinhos e uma em Vinhedo, Cato Supermercados, a escolha certa é aqui, duas lojas em Indaiatuba e distribuidor Dombrejas Express, em Campinas.